Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora de correr mais uma vez A ASICS Golden Run na etapa Rio de Janeiro Próximo dia 2 de julho de 2023 Acontece aqui no Rio de Janeiro Mais uma vez, um dos percursos de corrida mais rápidos do Brasil É, é a ASICS Golden Run com toda certeza Tanto no percurso de 10k quanto no percurso de 21k Não sabia? Sim, a prova agora tem as duas distâncias E como sempre, eu vou participar da prova Você fica sabendo todas as informações, dicas dos percursos e tudo mais Aqui no nosso canal no Youtube Vamos lá? Mas antes, aquela moralzinha pra gente, né? Se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos Pra todo mundo ficar sabendo das informações Pra poder conhecer o nosso canal Que dá o trabalho pra fazer esse tipo de vídeo Mas ajuda demais a vocês Certo? Vamos lá então? Entrega de kit A entrega de kit começa na próxima quarta-feira Bem tranquilo, vários dias de entrega de kit Não deixe pra última hora, tá? E um detalhe muito importante, uma novidade, aliás Esse ano, a entrega de kit será na nova loja da ASICS Que será inaugurada, inclusive, na entrega de kit Olha que bacana A retirada de kit será na loja da ASICS No Shopping Rio Sul Aqui em Botafogo No Rio de Janeiro A entrega de kit vai ser no dia 28, 29, 30 de junho E 1º de julho Ou seja, de quarta a sábado Das 10h30 da manhã Às 9h30 da noite Então é um horário bem estendido Pra ficar bem fácil Lá em São Paulo, a retirada de kit não demorou nem 2 minutos É muito rápido Então não deixa pra última hora Documentos pra retirada de kit Gente, atenção, hein? Se for o próprio atleta Documento original com foto E o protocolo de inscrição Simples e rápido e fácil Agora, se for pra terceiros Precisa o seguinte Cópia do documento do atleta Documento original com foto do terceiro E o comprovante de inscrição Pra poder retirar o kit para o terceiro Certo? Ainda falando da loja Principalmente porque é uma inauguração Prepare o cartão de crédito Que vai ter muita promoção na loja Vai valer a pena Onde será montada a arena da prova? Daqui a pouco eu te explico Que são duas distâncias E são duas largadas em pontos diferentes Mas a arena da prova Onde vai estar a chegada Onde vai ter que ser tudo montado É na Praça Qual Atemoc Lá no Aterro do Flamengo Um local tradicionalíssimo Inclusive é o mesmo ponto do ano passado Você que correu a prova no passado Mesma coisa Você que vem de fora Praça Qual Atemoc Próxima ao Bar Belmonte Lá no Aterro do Flamengo Coloca esse endereço aqui No aplicativo, no táxi Que você vai chegar lá Super fácil Inclusive Como chegar para as largadas Sim, as largadas são em pontos distintos Melhor opção Carro de aplicativo Ou táxi Por quê? As largadas serão muito cedo E o metrô ainda não vai estar funcionando Na hora de ir embora Sim Pra chegar para a largada Não tem metrô ainda Então atenção Não deixe pra poder pedir o seu carro Na última hora Combine a carona com os amigos E detalhe também importante Lá Pra Praça Qual Atemoc Onde vai ser a prova dos 10K A largada Atenção onde você vai parar Se você for com um carro particular Com o seu carro Muita atenção Procure sempre um estacionamento Pra não ter dor de cabeça Depois da prova Tá? E quando for parar Apenas em local permitido Combinado? Dado o recado? Vai ter guarda-volumes? Sim Mesmo esquema do ano passado Guarda-volumes do 10K Ele é fixo Porque a largada Chegada é no mesmo ponto E já pro 21K O guarda-volumes é móvel A gente coloca o volume lá E depois ele é Encaminhado pra chegada Aí sempre aquela dica né Coloque apenas o necessário No guarda-volume Porque esse transporte Pode quebrar alguma coisa Então use apenas Em último caso O guarda-volume Certo? Largadas Tira a print Anota Que são Importantes as informações A partir de agora Largada dos 21K A largada é lá No posto 12 do Leblon Sim Ponto de referência Pra você que não sabe onde é Coloca no seu aplicativo aí Posto 12 Praia do Leblon Chega lá pertinho Pra largada Tá? Atenção aos horários Tá aparecendo aqui embaixo Eu vou falar pra vocês Às 5h50 da manhã Sim Ainda nem amanheceu Pelotão PCD vai largar Às 5h57 Larga a elite feminina A mulherada braba Vai sair antes do sol nascer E às 6h da manhã Em ponto Larga a elite masculina E os pelotões em onda A B C D E E F Não vai ter nascido sol ainda Ao passar por Copacabana Vamos então ter o melhor Bom dia que nós vamos ter Aqui no Rio de Janeiro No meu quintal Então passando por Copacabana Próximo ali O KM4 KM5 Olha pra sua direita E vai estar aquele lindo amanhecer Que eu já organizei pra você Depois me cobra Já a largada dos 10K Vai ser lá no ponto da arena Na praça Kauatemok No aterro do Flamengo Próximo ao bar Belmonte Atenção aos horários 6h35 da manhã Pelotão PCD 6h40 da manhã Elite feminina A mulherada braba Vai voar a partir de 6h40 E a 6h45 Larga a elite masculina E os pelotões A B C D E E F Tempo limite da prova 3h Padrão de todas as Goldens Vai ter Pacer nas provas? Sim Assim como foi em São Paulo Como foi nos últimos anos Esse ano também Não vai faltar Pacer Principalmente pra você Que quer fazer aquele tempo Cola no Pacer Que é sucesso Também é exemplo do ano passado E como foi em São Paulo Também tem medalha Top 100 Mas atenção Os 100 primeiros Geral masculino E 100 primeiros Feminino Com tempo líquido Na meia maratona Ao cruzar o percurso Na sua totalidade Estarão então Dentro do Top 100 Vamos então agora Falar sobre hidratação E serviços das provas? Anota aí Pra montar sua estratégia Prova de 10k Água No KM3 No KM5.8 E no KM8.4 E pra dar aquela animada No KM5 Vai ter Música Já na prova De 21k Conforme tá no mapa Inclusive pode ter Alguma atualização Inclusive Anota aí Água KM3 KM6 KM9 KM14 KM20 KM11.9 Vai ter gel E que gel hein Gel da Gu De graça Pra galera do 21k Dois pontos de isotônico Um no KM12 E um no KM17 Aspersor de água Caso esteja calor Que não vai estar E também Música No KM15 E um posto de ajuda Com banheiro No KM17 Anotou aí? Tirou print? Monta sua estratégia Direitinho Que vai ajudar Na sua prova hein Vamos falar então Sobre os percursos Das provas? Aliás Os percursos São praticamente Os mesmos Do ano passado A prova de 10k É o mesmo Na prova de 21k Teve um pequeno ajuste Que eu vou te contar Pra prova ficar Ainda mais rápido As duas provas Tem percurso Super rápido Com uma subidinha leve Que eu vou te mostrar A partir de agora Vamos lá então? Prova de 10k Larga no aterro do Flamengo Próximo a praça Qual o Atemoc Larga no sentido Zona Sul No KM1 Faz um retorno Ali na altura Da enseada De Botafogo Volta E troca de lado Da pista No aterro E corre por todo O aterro do Flamengo Até um pouco Depois do Aeroporto Santos Dumont Vai fazer Um segundo E último retorno Nesse ponto Próximo É o KM6 Da prova Troca de faixa Novamente E volta Por todo O percurso Que foi na ida Até chegar No mesmo ponto Da largada Volta pra mim aqui Esse percurso Tem dois pontos De subida Mas muito curtos Que a pessoa Dependendo Tem gente Que não vai nem achar Que é subida São clássicos São os mesmos pontos Em frente Ao Aeroporto Santos Dumont É um calombinho Não chega a ser uma subida Mas eu tenho que te avisar Na ida É próximo Ao KM5 Na volta É um pouco antes Do KM7 Então já se programa Pra esses dois pontos Aí Mas você não vai nem sentir Com certeza Depois você me fala Já na prova De 21K Coloca na tela aí Largada próxima Ao posto 12 Da praia do Leblon E segue correndo Pela zona sul Passando por Leblon Ipanema Copacabana Botafogo E ao chegar No aterro do Flamengo A grande mudança A prova Não vai passar Mais na praia do Leme E com isso Não teremos Aquele estreitamento De pista E pra compensar Na enseada De Botafogo Que tem uma pista Mais larga Faz um vai e volta No KM9,5 Até o 10,5 Troca de lado Da pista E depois Segue direto Sentido centro Fazendo Um último retorno Próximo Ao KM17 Logo depois Do aeroporto Santos Dumont Troca de lado Da pista novamente E depois Segue direto Até a linha De chegada Na praça Kauatemok Próximo Ao Barbelmonte No aterro do Flamengo Na prova De 21K Também tem os dois Mesmos pontos De subidinha Ou um calombo Ou nem subida Mas eu tenho Que te informar Também Em frente Ao aeroporto Santos Dumont Próximo Ao KM16 No sentido Ida E próximo Ao KM18 No sentido Volta Certeza Que vocês Não vão nem perceber Esse ponto Depois me fala Dica de ouro Para ambas distâncias O aterro do Flamengo Tem pistas largas E curvas largas E longas Principalmente no aterro Faça a tangência Da maioria de curvas Possível Porque isso vai fazer A diferença no seu tempo Depois Inclusive Você pode acabar Correndo a mais As provas São aferidas Os percursos São aprovados Se você não fizer A tangência Você pode colocar O seu RP Em risco Então Faça as tangências Dos percursos Que vai fazer A diferença No seu tempo final Depois me fala Se não valeu a pena E aí Preparados Qual a distância Você vai correr Da prova Em São Paulo Eu corri o 10K Aqui no Rio Eu vou fazer a prova De 21K E vou comemorar Na prova Meus 10 anos De corrida Então se você me vê Passando Gravando Manda aquela força Para a gente Para poder aparecer No vídeo E quem sabe A gente não corre Junto a prova Também E lá no final Fazer aquele brinde Para poder comemorar Esses 10 anos De corrida Combinado? E aí Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha nos grupos De WhatsApp Grupo de assessoria Todo mundo que vai correr A prova Para saber as informações Conhecer os percursos Os horários De retirada de kit Está tudo aqui Explicadinho Para vocês E aquela dica de sempre Leia o regulamento Da prova Porque ele Está tudo lá Eu peguei as informações Aqui Todas no regulamento Da prova E também Confira o site Da prova Está sempre em atualização E nosso Instagram Também Sempre tem informação Quentinha para vocês Dá aquela moral Para a gente Se inscreve No nosso canal Para que a gente Possa continuar Fazendo vídeos Como esse De informação Pré-prova Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Está fazendo os treinos Finais para a prova Posta uma foto Bosta nossa hashtag Vai te dar aquele joinha Bacana Aquele incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Te espero Na largada Da ASICS Golden Run Rio de Janeiro 2023 E até o próximo vídeo